A Mãe de Lazer A Mãe de Lazer Bila suamimu banungkan pacarku Jangan bangun gulung tentang diriku Aku wanita pindah harga diri Jangan lalu ikau terus mencuri minum Bila kece A Mãe de Lazer Wajar-wajar saja kamu cemburu Bila suamimu banungkan pacarku Aku wanita pindah harga diri Jangan lalu ikau terus mencuri minum Mama Awang 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 Mama di sini siapa Mama? Mama Hian 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 Busta não! 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 Eu não sou um velho, um velho, um homem, apalagi um mantan, já que eu fiz, eu não sou um bom. Bom dia 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 Bom dia